Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. Novamente estou trazendo para vocês mais um produto que é o farol para bicicleta. Eu já trouxe vários outros modelos, como sempre trago um modelo que sempre tem algum diferencial do modelo anterior que eu trouxe para vocês. Esse modelo grande diferencial é que além dele ser um farol, ele tem um sistema de sinalizador na parte de trás. Então esse é um farol que você pode usar no seu guidão, mas ele é mais voltado para você usar no capacete. Porque assim ele vai iluminar e ainda vai sinalizar na parte de trás do seu capacete. Vai vir então aqui nessa caixa original, dentro da caixa nós vamos ter o farol e ali na parte de baixo nós temos um cabo USB. Não preciso mostrar para vocês, é um cabo USB para recarregar a bateria. Como todos os outros modelos que eu já trouxe para vocês, eles são recarregáveis via USB. Então não existe mais esse modelo de pilha, sempre põe no cabo USB, usa o seu adaptador de tomada do seu celular, conecta no computador e ele vai carregar a bateria. São baterias de longa duração. Esse farol aqui a gente fez teste, durou em torno de 3, 3 horas e meia no modo mais forte e no modo strobo, que é um dos modos mais econômicos. A gente chegou a uma autonomia de umas 7 horas mais ou menos, depende se você utilizar os dois, vai consumir um pouco mais de bateria. O suporte é um suporte já integrado a ele, que é um sistema de elástico, já bem utilizado hoje no mercado, que assim serve para qualquer modelo de guidão. Tem vários tipos de regulagem para vários tipos de mídia de guidão. Bem simples, tá? Você pode deixar aí na forma que você achar melhor. Na lateral aqui, nós temos uma entrada micro USB, só colocar o cabo USB para carregar. Ele tem um ledzinho no botão que indica quando está 100% carregado. Então aqui tem um led, tem um sistema que ele vai iluminar em volta aqui, inclusive as bases laterais. Só apertar o botão uma vez, ele ilumina o led e ainda ilumina em volta, tá? Tem uma potência muito boa. Vou mostrar para você a demonstração aqui no local totalmente escuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, então como vocês viram, o mesmo farolzinho bem pequenininho, bem compacto, ele ilumina muito bem aí para as suas pedaladas, para você pedalar com segurança. Aperta o botão, ele fica um botãozinho, fica aceso, tá? Depois quando a bateria estiver acabando, ele muda de cor para indicar que está acabado. Só apertar mais uma vez, ele vai para 50% de potência, um pouco mais econômico. Aqui na fio margem ele parece que está piscando, na fio margem, mas na verdade é que o sistema da câmera identifica que o led está piscando, mas aqui a olho nu, ele não está piscando. Se apertar mais uma vez, aí sim ele vai para a função strobo, que é a função mais econômica. Se apertar mais uma vez, ele desliga. Como que faz para ativar a lanterna traseira, se você for instalar no seu capacete, é só apertar duas vezes bem rápido o botão, ele acende. Se apertar mais uma vez, bem rápido, ele vai para a função strobo. Então pode usar somente esse ou somente isso, ou os dois juntos. Farol e lanterna traseira. Um toque, muda essa função. Dois toques, muda a função traseira. Pode deixar aceso direto, pode deixar. Então se você colocar no capacete, vou mostrar para vocês. A gente vende um suporte para você colocar no capacete. Então aqui nós temos um capacete e nós temos esse suporte, que ele é vendido separadamente. Aqui ele é um suporte, que ele é um velcro. Ele fica preso por dentro do capacete, não sei se eu consigo mostrar para vocês. Ele é um velcro bem grande, eu não cheguei a cortar ele, porque aí a pessoa que comprar o suporte, ela pode utilizar onde ela quiser. Alguns capacetes tem um outro tipo de abertura no meio, você consegue fixar esse daqui. Mas a maioria dos capacetes você precisa de um suporte desse para fixar. Então é bem simples, você só passa ele por aqui. E aí você fica com o suporte, e aí você posiciona ele na forma que você achar melhor. Ele fica preso no seu capacete, e aí você tem as duas opções de farol e ainda sinalização na parte de trás. E ele vai funcionar como farol. Esse suporte, eu vou deixar o link na descrição, tanto do farol como do suporte. São vendidos separadamente. Se você for comprar na nossa loja, você pode colocar os dois no mesmo carrinho e comprar, e assim aproveitar o frete e comprar os dois. Esse suporte é bem baratinho, você pode comprar o kitzinho com os dois, não vai ficar muito caro comprando os dois. E esse suporte você pode usar no capacete, pode usar em qualquer outro lugar da sua bicicleta. Aquele é um véu, bem grande, se não me engano, 30 centímetros cada ponto. Pode fixar em qualquer lugar da sua bicicleta, certo? Então o farolzinho, que na verdade ele é voltado para você usar no capacete, mas se você não quiser, pode apagar esse daqui e usar no farol. Farol aí, só o farol da sua bicicleta. Já tem gente que já comprou esse daqui e colocou no canote, fixou ele no canote assim. Ficou no canote. E acendeu só o de trás para sinalizar, ele tem duas opções de usar farol na antena. Cada um escolhe utilizar da forma que achar melhor. Quem gostou, um like para ajudar o nosso canal. Quem não é inscrito, só clicar aqui embaixo e se inscrever e assim receber nossos vídeos de primeira mão e incentivar a gente a trazer novos vídeos. Quem tiver alguma dúvida, pode acessar aqui o chat da nossa lojinha horário comercial, ou então o WhatsApp ou o e-mail. Breve teremos mais novidades, um grande abraço a todos e até mais.